Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Saki Expectors. No último episódio, nós finalmente libertamos Mermaid da sua maldição de transformá-la em pedra e agora só resta nome aqui na casa da nossa avó. E olha só que coincidências, nós já estamos aqui dentro. Então, isso facilita muitas coisas e torna as coisas muito mais rápidas. Oi, vó, bom dia. Ah, Nate, como está? Já que está aqui, por que não vá rezar junto? Ou no templo da família? Enfim, eu podia ter feito isso antes, mas aqui está a estátua e eu nem acredito que eu não tinha reparado nela antes. Mas ele é o nome, prazer, Nate. Eu não consigo me conter, é hora de trator de pedras, aí vai. Brilha, brilha, estrelinha, você vai funcionar. Foi mais fácil do que eu pensava. Ah, mas ele está dormindo. What? Alô? Tem alguém aí? Nossa, o estrator de pedras realmente funciona. Nem me fala, Whisper. Já está de manhã. Desculpa por acordar você e tudo mais assim, de repente, mas... Aqui. Qual o silêncio do nada? Ah, tá. Ele está contando a história. Ups. E isso foi tudo o que aconteceu. Essa é toda a história. Então, eu não estava dormindo. Tudo o que aconteceu é que eu era uma estátua? Isso mesmo. Nathaniel está em apuros. Então, você vai nos ajudar. Não. O quê? Eu acabei de salvar sua vida. Mas, mas, mas... Ele é o seu querido amigo, Nathaniel. Bem, o Nathaniel me disse para nunca confiar em estranhos. Estranhos? Mas que rude. Deixa eu te dizer que eu sou um homem bem arrojado. Ah, vocês são engraçados. Deixa eu te falar, então. Encontre o meu tesouro e irei me juntar a vocês. Pode deixar, então. Tem alguma ideia de onde ele esteja? O que? Tem um bafo branco mesmo quando não está frio por fora. Ah. What? Esse é o enigma que você tem que resolver se quiser encontrar o meu tesouro. Ok. Temos que achar o tesouro desse cara. Ele não nos deu muitas pistas. Será que... Será que é pedir demais? Se eu colocar... Não, isso não vai funcionar, né? Já está com um track ali. Isso não vai mudar nada. Droga. O que é... Tem um sopro, um fôlego branco. E é fo... Mesmo sendo fo... É... Fri por fora? What the fuck? Ok. Vamos lá. Não deve ser muito difícil. É um jogo para criança. Onde será que esse tesouro pode estar? Bem. O nome mencionou que estaria do lado de fora. Talvez signifique que precisaremos sair de casa para procurar. Ok. Isso torna as coisas ainda mais difíceis, Whisper. Mas se tiver alguma coisa, com certeza é por aqui. Oh, pera. Oh. Será que é isso? Que tem... O que? O termo sopro branco mesmo quando não está frio por fora. Mas é claro. A resposta era essa. A chaminé tem um sopro que é uma fumaça branca. Certo? Ah, meu Deus. Eu não acredito. Eu estou muito orgulhoso de ter resolvido um enigma para a criança de 4 anos. Significa que o tesouro do nome deve estar perto da chaminé. Ah, olha isso daqui. Vamos ver. Tem alguma coisa entre essa chaminé e a parede? E é o jogo do Moximus. Eureka. Esse deve ser o tesouro dele. Eureka. Eureka. Eu estou muito feliz por ter conseguido esse cara. Por mais que seria uma conquista muito pequena por ser um jogo de criança e tudo mais. Mas eu não acredito que eu desvendei o enigma. Que eu geralmente sou muito ruim para fazer essas coisas. Mas... Assim de cara. Foi rápido demais. Toma, cara. Por favor, você pode se juntar a gente agora. É isso mesmo. Esse é o meu tesouro. Celso. Eu não vejo ele há anos. Esse é o jogo de cartas oficial do Moximus. Eu consegui ele para eu e Nathaniel jogarmos juntos. Muito obrigado por trazê-lo de volta, Ami. Aqui. Isso é para você. Ah... Ah, ok. Seu miséreo. Estão me perguntando. Pera, o que você quer me dar? Eu só quero a sua amizade, cara. Não me. Não me. Ah, eu ainda falhando muito nas dublagens. Mas, enfim. Agora temos ele para o nosso lado. E isso completa todos os cinco yokais que tínhamos que despetrificar. Finalmente. Demorou muito. Foram quatro episódios, eu acho. E eu mal vejo a hora de brincar com o Nathaniel de novo. Pode deixar, cara. Eu te chamo quando for a hora. Mas agora... É hora de finalmente prosseguirmos com a quest principal. Ah, vocês estão bem por isso. Vou encontrar o Nathaniel. Meu vovô. Ele vai ficar feliz de me ver. Não vai me mandar ir embora. Que nem os outros. Mas, um, são braceletes. Ou então, come o bracelet. Ah... Comenta, por favor. Defesa inferior, mas ataque mais forte. É o que eu preciso. Oh, what the fuck? Ok, isso foi muito estranho. Eu não quero saber o que foi isso, mas... Terminamos as missões. Uh! Meow. Mas que alívio. Nós fizemos um grande enforço. E conseguimos salvar todos os yokais. Agora precisamos voltar para o passado. Na nossa base secreta. Ele já disse que é a nossa base secreta. Foi isso que ele disse. Uh! Não adianta. Eu sinto que meu treino não está me levando a lugar algum. Eu não consigo proteger ninguém. Assim, quando eu... Não pude salvar ninguém. Ah! Wait! Nós seremos amigos para sempre, não é? É! Eu não acredito. É o... Eu sou tão fraco que não pude salvar aqueles que foram atacados pelo bullying dos meus amigos. Não pegue as minhas coisas. Para de me machucar. Cara! Ele é o nome! Nathaniel, me ajude! Velho! Eu queria ajudá-lo, mas eu estava assustado com os bullies. As minhas pernas não se moviam. Não, essa ideia é história de boca no rio. Mas que tipo de amigo... Não... Mas que tipo de amigo é você, Nathaniel? Eu o desapontei. Simples assim. Eu sou um péssimo amigo. Não, Nathaniel. Você não é. E então eu descobri o Moximus. E eu me decidi. O Moximus usa o seu Moxi para ficar de pé e proteger os seus amigos dos vilões. Então eu decidi me tornar tão forte quanto o Moximus. Não! Eu me decidi ser o Moximus em pessoa. Eu não posso. Eu não vou deixar os meus amigos até... Quer dizer, eu não posso fazer amigos até ficar mais forte. Sim, meu campeão. Defensor de todos. De volta ao treino. Espera, essa parte não era para fingir que eu era um super-herói. Tudo bem. Eu não sei. Agora a gente tem que voltar para a base secreta. Nathaniel. O que significa voltarmos ao passado. O que significa também muita correria. Então eu acho que eu posso acompanhar. Vocês podem me acompanhar nisso. Na verdade não, pera. Tem um Miracle aqui dentro. Seria muito mais rápido se eu pegasse ele. Miracle, cadê você? Que casa estranha, cara. Com essas paredes e tudo mais. Miracle, você vai me levar para a estação? Tudo bem? E de lá eu vou voltar no tempo. Nossa, ter Miracle assim fica muito mais fácil de tudo. E eu acho que eu vou acabar não levando vocês. Então, tchauzinho. E aqui estamos na velha Harrisville. Na minha época, isso daqui era muito... Oi. O Verniano. Você percebeu que a música parou também? Enfim. Nós conseguimos conquistar como heróis. Nós trouxemos de volta pelo sol e os outros. Vocês? Conseguiram mesmo? Vocês têm causado muitos problemas para nós. Ah, what the fuck? Elas? E além de tudo, você sabe quem fez outro daqueles malditos relógios? Vocês são... Vocês são... Ki-nin-jin. Ki-nin-jin? Ah, ah, ah... Essas são... Ah... Elas são as... Ah... Quem atacou o Harrisville? Petrificou o pelo sol e os outros? Presta atenção! Elas também são os demônios que roubaram o seu Yo-Kai Watch. É, eu soube disso. Eu assisti a cutscene no início do jogo. Nós ficamos chocados quando você viajou no tempo para conhecer o inventor. Mas... Isso tudo vai acabar aqui. Nós vamos dar um jeito no seu Yo-Kai Watch de vez. Ah... E rápido assim, nós iremos começar a batalha contra Kim e Jin. E eu devo avisar... Eu devo avisar vocês. Essa batalha não é nada, nada fácil. Se tivermos sorte, nós não vamos perder nenhum Yo-Kai aqui. Mas só se tivermos sorte. Eu já equipei todos os meus Yo-Kais com o melhor equipamento que eu podia. Então, estamos na melhor condição possível aqui para lutar contra elas. Mas mesmo assim, não é o suficiente. Nós temos que dar o máximo de dano possível no início agora. Mas há um grande problema na luta contra elas. Que eu não quero correr o risco de mostrar aqui para vocês. Vocês sabem que eu gosto de mostrar tudo que tem no jogo. Porém, nesse caso aqui. Na nossa situação atual. Eu não quero arriscar. Porque as chances de eu vencer elas aqui. Sem mostrar isso, já são baixas. Então, se eu mostrar, já vai ser pior ainda. O que eu estou me referindo é que... A mecânica dessa batalha é que se uma morre, a outra pode ressuscitar a amiga. Com uma porcentagem inferior de HP do que a porcentagem máxima. Porém, isso torna as coisas muito mais difíceis. Então, o que você precisa fazer é... Tentar abaixar a vida das duas. Até o nível em que um Soulmate sozinho consiga matar as duas de uma vez só. Você não pode deixar que uma morra e a outra fique viva. Porque imediatamente a irmã vai trazer a outra de volta à vida. Tenho isso em mente. Então, tenho certeza de que vocês têm Yo-Kais fortes com Soulmates de dano em área. Pra poder lidar com elas. Agora, o Mega Wave não é um dano em área. Mas ele, pelo menos, vai tirar um pouco de vida dela. Não muito, mas já é o suficiente. Estamos indo muito bem aqui no ritmo ótimo. Eu só tenho que tomar cuidado pros próximos ataques delas. Não matarem os outros nossos Yo-Kais. A Kine já tá ali nas últimas. Mas ainda não é o suficiente pra tirarmos todo o HP dela. Seria bom se a gente começasse a tirar um pouco de HP da Jean. Mas, sinceramente, não faz muita diferença. Desde que as duas tenham o mesmo HP no final. Pra tirarmos no final com um Soulmate final. Eu já falei no final três vezes seguidas. Mas, oh! Ok, o que é isso? O que será que vai me dar? Ahn! Ok. É uma moeda. E, beleza. A Kine já tá com uma vida boa. Agora é hora de focarmos na Jean. Mas esse é um problema crucial. Porque nós não controlamos a hora que os nossos Yo-Kais vão atacar. E nós temos que deixar ela com esse pouquinho de vida. Então, se no momento que eu estiver castando o Soulmate em área. Pra poder dar o dano máximo final nas duas. Qualquer outro Yo-Kai pode atacar uma e matar a outra. Se isso acontecer. Nós vamos perder todo o progresso. Porque a outra vai ressuscitá-la. Então, felizmente. Estamos tendo um ótimo... Um ótimo progresso aqui nessa batalha. Elas já estão quase lá. Quase mais um hit. E vai ser o suficiente pra poder dar o Soulmate no Jibane. Vamos lá! Não! Ainda não é o suficiente. Eu só preciso de mais um hit. Aquele hit não deu muito dano. Ok. É agora. Porém, a gente. Ela tá com quase nada de vida. Eu vou dar o Soulmate no Jibane. E torcer pro Jibane não atacar a Jibane no final do Soulmate. Por favor, você consegue usar o Soulmate? Me diz que sim. Você consegue usar o seu... Meu Deus. Jibane, por favor, não ataca. Yes! Florida Furry. Conseguimos. Esse vai ser o Soulmate que vai terminar a batalha. Me diz que sim. Me diz que aqui não tá vivo. Yes! Conseguimos. Nossa, isso foi muito pouco pouco. Eu cuspei no meu microfone. Mas... É! Pode não ter parecido, mas essa batalha foi muito, muito complicada. Qualquer passe falso, a gente perderia ela, pois uma ressuscitando a outra já seria praticamente nosso fim. Nós não teríamos barra de HP o suficiente pra aguentar mais batalhas, mas... No final deu tudo certo. Eu espero... What the fuck? É! Qual o problema? Estão cansados? Porque apenas estamos nos aquecendo aqui. O que... O que é que está havendo? Achar que tínhamos derrotado vocês. Vamos te dar uma missão agora de vez por todas. Lamento, mas... É! E guarda! Suas malditas jokais crucificados! Meu Deus do céu! Nathaniel? Nathaniel! Vocês... Acha mesmo que esse pedaço de madeira com pimenta vai nos machucar? Calma, Jim! Calma! Ao menos vamos rir enquanto destruímos ele! Ai, meu Deus! Nathaniel! Com amor... Moxie! Horagem em amigos! Nós iremos ver... O fim amargo dos vilões! Moximus Mask! O invencível campeão! O mundo é seu amigo e o defensor de todos! Moxie! Ah... Essa é sua frase de... Holy... Da... Da... Da onde vocês vieram? Você tem Moxie, Nathaniel? Eu te darei ele também! Você é um herói! Com certeza! E você está apenas numa situação horrível aqui, como eu posso ver! Não se esqueça disso! Nós somos super-heróis também! Mêêêêê! Já que eu estou aqui, vamos lutar! Vai ser divertido! Uhul! Viemos aqui te dar uma mão, Nathaniel! Então vamos te ajudar! Uau! Que legal, cara! Ok! Podem deixar, então! Vamos nessa! Ai, meu Deus do céu! Isso foi tão épico, cara! Um destino! Parece que vocês têm espaço para mais um aqui! Vamos ensinar a esses demônios estranhos uma lição! Ai, meu Deus! O que é que eles vão fazer? Minha nossa! Ué, pera! Cadê o Nathaniel? Estranhas! Ah! Como que eles ficaram tão fortes? Ah, como se atrevem! Eu não consigo me mover e... Eu estou muito mais fraca do que antes! Nathaniel! Agora! Uau! Uau! Holy shit! Nathaniel está ali em cima! Não! Não é possível! Do... Moxie! É isso aí, Moxie! Eu não faço ideia do que isso significa, mas Moxie para você também! Você conseguiu, Nathaniel! É só porque... Eu tinha que conseguir isso! Moxie, Moxie! Moxie! Eu não entendo por que ele fala isso, mas eu não to nem isso! Foi muito legal! Você é realmente incrível, Nathaniel! Minha avó estava certa sobre você! E eu falei com uma voz de uma criança muito... Inocente agora! É! Bem! Você precisa trabalhar para ser o meu sidekick! O que? Eu... Ela não disse que eu queria ser só... Sidekick! O que precisamos agora é de um treinamento profissional de super-heróis! Ah! Como assim? Let's go! Ah! O que? Ah! O... O que que... Qual é a história do Moxie, cara? Por que que você é tão... Ah... Primeiro... Vamos lá! Tanan-tan-tan-tan! Tanan! Então você termina com o Moxie! Você não sabe nada do que é ser um super-herói! Ha ha! É... Essa é a marca assinada do Moxie! Nathaniel, pratica ela todos os dias! Ah... Isso é mesmo muito vergonhoso! Ah... Escuta, seu bold basher! Nós precisamos praticar isso todos os dias, dia e noite! Exatamente dessa forma! Ah... Praticar? Você tá zoando! Mas... Estamos nas férias de verão! Ha ha! Eu te entendo, né? Eu... Ué! Isso é sério? Ele tava falando sério sobre... Isso é um minigame mesmo? Pera! Isso é parte do jogo, na real? Uma mecânica? Aperte o botão no círculo e... Tá! É exatamente igual a comida! Por que exatamente eu tenho que fazer isso? Ah! Eu não tô fazendo isso! Eu tô fazendo... Eu não acredito nisso! Mati, dê pra... O que é que eu uso daquele ali? O que é que eu uso daquele ali? O que é que eu uso daquele ali? Mati, ótimo! Ok! Ahm... Mati, você tá ficando interessante! Tá ficando mais rápido? Holy shit! Não! Fuck! Da onde vem esse, velho? Ok, consegui! Eu quero só chegar até o máximo! Ai, tô... Passei na metade já! Por favor, vamos lá! Tá aparecendo mais... Não, pera! Da onde veio o GoodSight? What the hell? Ai, não! Cara, o que que tá acontecendo? Por que que tá aparecendo mais? Eu quero falar só mais hoje! Por favor, vai! Yes! Pera aqui! Continua! Só mais um, né? What the fuck? O que que tá acontecendo aqui? Tá continuando ali embaixo, é sério! Ai, meu Deus do céu! Eu vi uma gira ali! Ai, eu caí no espaço... De pânia, não! Ah, não! Fuck! É sério! Eu errei dois seguidos! Ah! Eu tenho que fazer isso... Pera, eu falhei! Eu tenho que acertar isso! Você tá me zoando, jogo! Ok! Uma última vez! Vamos! Vamos! Mas bom, pelo menos conseguimos o respeito dele, acho que isso vale mais do que qualquer dancinha idiota. What the fuck? Seu Senhor, por favor, acerte a nossa desculpa. A Watch of Yokai foi eliminada, mas ele vai aparecer. Isso, então, vai trazer os humanos e os Yokai juntos. Isso vai ser um problema. Nós devemos agir rapidamente para eliminar isso, uma vez por todos. DUN DUN DUN! DUN 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 DUN!